Irmão e irmã, hoje a igreja celebra Santa Isabel da Hungria, ela que se inscreveu na ordem franciscana, na terceira ordem, rainha, esposa do rei Luiz e mãe de três filhos, Deus tornando-se viúva, consagrou mais ainda a sua vida a Deus, na oração, na penitência, na caridade, no amor aos pobres. Domingo, reunião com o Papa Francisco, nós vivemos no Dia Mundial dos Pobres, mas todo mês de novembro é um tempo novo para nós, todos nós, nos descobrirmos com a igreja que não faz apenas opção preferencial para os pobres, mas uma igreja pobre, voltada aos pobres, aos referidos do reinado de Deus. Queria vos convidar, desde já, a participar das festas em honra à Padroeira da Bahia Nossa Senhora da Conceição da Praia. Já domingo, com Cristo o Rei, às oito horas, temos a abertura da novena e da festa. A novena começará, 29 de novembro, teremos pela manhã, às oito horas, a presença de Dom Rui na missa. E todos os dias, das 17 horas, a missa e 19 horas, a novena, participe aqui na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que Santa Isabel da Hungria, toda ela voltada para Deus, para Imaculada, São Francisco e Santa Clara, nos ajude a vivermos bem essa novena em honra da Padroeira da Bahia Nossa Senhora da Conceição da Praia. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.